No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês todos os passos que você precisa fazer para conquistar a tua tão sonhada habilitação categoria A. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Brasil em Duas Rodas. Aqui você vai encontrar dicas de pilotagem defensiva, mecânica, dicas de viagem, cultura, reviews de produtos e acessórios para você e para sua moto. Então se você já se interessa pelo tema, já se inscreve no canal, deixa seu like, já que seu like é muito importante porque sinaliza para o YouTube que o conteúdo é relevante. O YouTube propaga o vídeo para toda a plataforma, deixa seu comentário que eu também sempre falo, o comentário de vocês é importante porque fomenta vídeos bacanas como esse aqui. E claro, ativa o sininho para receber as notificações já que toda vez que tiver vídeo novo, você vai ser o primeiro a receber notificação que tem vídeo novo no canal. Pessoal, hoje eu vou falar detalhadamente tudo o que você precisa saber para conseguir conquistar a sua CNH categoria A. Mas não precisa se preocupar em anotar absolutamente nada porque tudo o que eu vou falar aqui vai estar lá no blog do Brasil em Duas Rodas. O link eu vou deixar na descrição. E para vocês terem acesso a todo esse conteúdo que eu estou falando aqui, basta você ir lá no navegador e digitar www.brasilloduasrodas.com. Assim que abrir o site, você vai encontrar lá o guia básico para manutenção de motocicletas que é totalmente grátis. E você vai descer aqui e vai verificar aqui, últimos artigos, como tirar a carteira de moto. Basta clicar no conteúdo e você vai estar lá, tudo detalhadamente para vocês. Sobre o que é o processo, quais etapas, o que precisa fazer, as dicas, inclusive eu dou alguns pulos do gato aqui para vocês, tá certo pessoal? O processo para vocês conseguirem tirar sua habilitação categoria A, ele é bem simples. A primeira coisa que você tem que ter em mente é o tempo médio que você vai levar para poder tirar sua habilitação. Para carro é um pouco mais demorado, mas para moto você vai levar em torno de 6 meses a 1 ano. E também tem os pré-requisitos básicos exigidos pelo DETRAN, que é o Departamento Estadual de Trânsito. São eles, ser maior de 18 anos, saber ler e escrever e possuir um documento de identidade e um CPF. Isso aí, praticamente todo brasileiro tem. Apesar que nos dias de hoje alguns não tem, né? Uma vez que vocês atendam esses pré-requisitos básicos, a próxima etapa é vocês terem fôlego financeiro para poder seguir no processo. Já que ele pode se tornar um processo um pouco caro dependendo da sua situação, se você for reprovado em alguma etapa durante esse processo. E aí você vai ter que refazer aula teórica, aula prática, vai ter que fazer exame psicotécnico, exame clínico. E aí pode acabar se tornando um pouco mais caro esse processo. Mas nesse ponto você não precisa se preocupar, porque assistindo os vídeos aqui no canal do Brasil em Duas Rodas, que eu vou fazer uma série especial só sobre como você conquistar a sua habilitação, inclusive com aulas práticas. E lendo o conteúdo que eu postar lá no blog, eu tenho certeza que vocês vão passar de primeira. O próximo passo, depois do que eu acabei de falar para vocês agora, é se matricular em uma autoescola. Mas espera aí, tem um detalhe muito importante. Você não vai se matricular em qualquer autoescola, e nem naquela autoescola que oferece o melhor valor para você. Porque eu fiz isso na primeira vez e me ferrei literalmente. Instrutores ruins, autoescola com uma péssima infraestrutura, motos com defeitos, atendimento ruim, inúmeras reclamações, falta de água, banheiro sujo e sem contar outras coisas mais. Acabou que eu não concluí as aulas nessa autoescola, desisti do processo, perdi um ano literalmente, e depois me matriculei em uma outra autoescola. Só que dessa vez foi diferente. O que eu fiz, eu vou falar para vocês agora e eu indico o que vocês façam. O que muito pouca gente sabe é que os DETRANS de todo o país possuem uma espécie de ranqueamento com a maioria ou as melhores autoescolas que estão ali na sua base de dados. E dentro desse ranqueamento, são levados em consideração vários aspectos aqui importantes que vocês devem analisar antes de se matricular. Como por exemplo, quantidade de veículo que a autoescola possui. Isso é muito importante, porque às vezes você chega para se matricular em uma autoescola, o preço é muito bom. Mas ela possui só duas motos ou uma moto, às vezes no máximo três. E aí você tem que esperar aquela rotatividade muito grande entre uma aula e outra. Isso aí prejudica muito o processo. O índice de aprovação daquela autoescola, isso é muito importante. Isso é tão importante quanto o preço. Então você vai poder acompanhar a quantidade de veículo e o índice de aprovação que aquela autoescola possui. Além disso, você vai conseguir encontrar a quantidade de reclamações e a situação regular daquela autoescola. Se ela possui alguma pendência, se ela possui um descredenciamento, ou se ela possui um credenciamento válido, você vai conseguir encontrar tudo no site do DETRAN. Bom pessoal, olha aqui o ranqueamento que eu falei para você que o DETRAN possui. Nesse caso aqui eu estou no site do DETRAN RJ, tá certo? E aí você vai entrar lá, vai fazer a pesquisa e você vai encontrar aqui no menu, à sua esquerda, autoescola. E aí você vai ter alguns parâmetros aqui, como performance das autoescolas, desempenho nas aulas, quantitativo de atendimento, que eu falei lá atrás para vocês, formações de instrutores, diretores e instrutores de trânsito e aqui reforma, que eu não sei o que é. Se você vir aqui em performance das autoescolas, você vai lá procurar pelo seu município. No caso aqui, eu estou na capital, eu vou na capital aqui, Rio de Janeiro. Você pode colocar aqui como opção aqui, bairros. Ou você pode vir aqui e marcar apenas a categoria, motocicleta. Vou vir aqui e vou mandar buscar. E vai aparecer aqui, última atualização, dia 4 do 10 de 2021. Ou seja, bem recente, né? E aí você consegue ver aqui, ó, a situação regular das autoescolas, ativo, tudo mais aqui. Você consegue ver o bairro que essa autoescola está. E aí aqui, ó, você consegue ver os índices de aprovação e de reprovação daquela autoescola. E isso aqui também tem que ser levado em consideração quando você for se matricular em uma autoescola. Você não vai analisar somente o valor que aquela autoescola está te oferecendo. Você vai analisar isso aqui. E esse índice aqui serve para carro e para motocicleta. Então basta vocês entrarem lá no Detran do seu estado e procurar. Pessoal, talvez esse vídeo aqui fique um pouco grande. Mas é um conteúdo completo. Passo a passo, tudo o que você precisa saber para conquistar a sua CNH categoria A. Então, continue assistindo o vídeo. Fique até o final do vídeo que eu ainda vou passar para vocês os bisus, o pulo do gato que eu fiz para conquistar minha habilitação de forma mais rápida. A próxima etapa é saber o que você precisa necessariamente pagar. Para ser sincero, você precisa pagar absolutamente tudo. Você vai pagar pelo exame psicotécnico. Você vai pagar pelas aulas práticas. Você vai pagar pelas aulas teóricas. Você vai inclusive pagar pela sua prova prática. Que provavelmente esse valor vai estar incluído no pacote que você fechar com a autoescola. Agora eu vou explicar um pouquinho para vocês como é o processo. A primeira coisa que você vai precisar fazer é o exame médico. No exame médico, você vai ser avaliado para saber se você tem condições de pilotar ou dirigir um veículo. Seja para testar a força da sua mão. Seja para testar a sua acuidade visual. Durante esse exame também vai ser analisado o seu tempo de reação em determinadas situações. Se seu reflexo está bom, se seu reflexo está um pouco mais lento. Se você tem condições psicológicas para poder pilotar um veículo. Para você dirigir um veículo, entendeu? Tudo isso também é avaliado nesse exame médico. E baseado nisso vai sair o resultado. Apto ou inapto. Ou pode ser colocado como apto como alguma observação. Por exemplo, se você utiliza algum tipo de óculos ou lente de contato. Vai ser incluído na sua habilitação que você é portador de óculos ou de lente de contato. Lembrando que se você estiver dirigindo, você vai ter que estar sempre com óculos ou lente de contato. Porque se você for parado na Blitz, lá no seu documento vai estar escrito lá. Fulano usa óculos. E você está dirigindo sem óculos, você pode ser multado. O segundo exame que você vai fazer é o exame psicotécnico. No exame psicotécnico ele vai analisar seu raciocínio. Sua capacidade lógica. Suas atitudes. E o motivo pelo qual você deseja tirar sua habilitação. E esse exame vai determinar se você pode ou não tirar sua habilitação. Lembrando que todos os exames são pré-requisito. Para você ir para o próximo, você tem que passar no anterior. Então não adianta você achar que vai ficar reprovado em um e vai passar no outro. Um depende do outro. Mas nisso você não precisa se preocupar. Porque o índice de aprovação nesse exame é extremamente alto. Mas para isso você não pode deixar o medo tomar conta de você. Aquele medo, aquela ansiedade, aquela agonia. Esquece isso. Geralmente esses dois exames. Exame médico e exame psicotécnico. Você vai pagar ele à vista numa clínica indicada pelo próprio DETRAN. Depois que você for aprovado nesses dois exames, vai ser emitida a sua licença de aprendizagem. E ela vai ser utilizada para tudo. Tanto para suas aulas teóricas, quanto para suas aulas práticas. E esse documento tem um nome muito peculiar chamado RENACHE. Mas para isso você precisa guardar muito bem esse documento. Porque se você perder, para você ter um outro documento desse, você vai ter que pagar. Lembra que eu falei no início do vídeo? Tudo você vai ter que pagar e tudo vai sair do seu bolso. Já a próxima etapa é uma etapa muito mais tranquila. Porque é a etapa da biometria e das aulas teóricas. Nessa etapa você vai para a autoescola assistir as aulas teóricas. E toda vez que terminar uma aula teórica, você vai lá e registra a sua presença através da biometria. Essa etapa é bem tranquila. Eu estou falando sobre aulas teóricas, mas é importante falar também dos conteúdos dessas aulas teóricas. A maioria do conteúdo que você vai aprender na autoescola vai ser voltado para carro. Mas falando das matérias especificamente. Você vai ter aula sobre legislação de trânsito. Na aula de legislação você vai aprender sobre regras de circulação e regras do Código Brasileiro de Trânsito. Além de saber sobre as inflações de trânsito e como evitá-las. A segunda aula que você vai ter vai ser sobre direção defensiva ou pilotagem defensiva. Você vai aprender nessa aula sobre a postura que você deve ter para evitar acidente durante a sua pilotagem ou durante a sua condução no trânsito. A outra aula que você vai aprender é a aula de primeiros socorros. Nessa aula você vai aprender os fundamentos básicos para serem feitos em caso de acidente. Mas não se engane achando que você vai receber a aula prática de primeiros socorros. Você vai receber um apanhado genérico sobre primeiros socorros. Se você quiser saber mais sobre primeiros socorros, no canal eu tenho um vídeo falando sobre primeiros socorros para motociclista. O link vai estar aqui na descrição do vídeo também. A próxima aula é a aula sobre meio ambiente e cidadania. Essa aula visa orientar você a postura que você deve adotar. Seja com um transeúnte, seja com outro motorista. Além de mostrar para você a preocupação que você deve ter com o meio ambiente e a poluição de forma geral. Respeitar o pedestre. Respeitar o outro condutor. E respeitar o meio ambiente. E o último conteúdo apresentado é sobre mecânica básica. Nessa aula você vai aprender sobre o funcionamento da motocicleta, seus comandos básicos e seu sistema de forma geral. Não se engane, você não vai aprender mecânica. Você vai aprender os comandos básicos da motocicleta de forma geral. Você não vai aprender a trocar um óleo, trocar um filtro. Se você quer aprender sobre isso, aqui no canal também tem um vídeo falando sobre isso. Esquece, você não vai se tornar um mecânico na autoescola. Esses são os conteúdos básicos que você precisa aprender e ser aprovado para ir para a próxima etapa, que é a etapa da aula prática. Só que antes de ir para essas aulas práticas, você precisa passar pelo exame de legislação. Pessoal, deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu falhei agora há pouco, mas é importante eu frisar. Durante todas essas aulas teóricas, a maioria esmagadora do conteúdo que você vai ver vai ser voltada para carro. Então não fique com medo, não fique com vergonha, não fique com receio de perguntar ao seu instrutor teórico sobre informações referentes àquele assunto, seja de mecânica, seja de legislação, seja esse meio ambiente de cidadania, voltado para a motocicleta. Peça, pergunte, questione. Isso é importante, pessoal. Porque durante a sua aula teórica, você tem a oportunidade de perguntar. Só que quando você estiver conduzindo a motocicleta na rua, você não vai ter ninguém para perguntar. E aí vai ser você por você mesmo. Então não fique com vergonha, com receio, não fique tímido ou tímida de perguntar. Tá certo? Vamos para a próxima etapa. Exame de legislação. É o exame que você vai fazer em uma instituição homologada pelo DETAN, depois de ter cumprido todas as etapas e ser aprovado. Você precisa ter 70% de aprovação, ou seja, de 30 questões, você precisa acertar 21 questões. Essa prova é feita pelo computador e o resultado sai na hora. Atingiu 70%, ou seja, 21 acertos, você consegue ter aprovação. Agora vai um segredo aqui. A maioria da prova teórica de legislação é a prova de decorebo. Você decorou as aulas teóricas, você vai fazer uma prova, ó, tranquilo. Falou? Mas não fala para ninguém não. Passada a etapa da prova teórica, vem o momento aguardado por todo aluno de uma autoescola, que são as aulas práticas. Nas aulas práticas, você vai aprender o básico sobre a condução de uma motocicleta. E toda essa aula prática que você vai fazer numa motoescola, elas serão numa pista semelhante à pista oficial do dia da prova. Inclusive, com as medidas oficiais da prova. Para essa etapa, também é exigido uma quantidade mínima de provas práticas noturnas. Mas fique tranquilo que é bem fácil de se fazer. Sobre essa questão da aula prática, eu não vou entrar em muito detalhe, porque eu vou fazer um vídeo especial mostrando para vocês detalhes sobre a aula prática. Como é, sobre os conceitos, o que é pedido, o que é exigido, como você deve executar, tudo de forma bem detalhada, tá certo? Inclusive, vou dar algumas dicas para vocês práticas. Agora chegou o momento final. O momento do exame prático de pilotagem, ou exame prático de condução da motocicleta. Essa é uma etapa muito importante, porque muitos alunos que estão testando sua habilitação são reprovados. Mas a maior causa da reprovação não é por falta de inaptidão, mas é por causa do nervosismo. Na prova prática de pilotagem, você só vai executar aquilo que você aprendeu. Não tem mistério. Um dos principais problemas é o nervosismo. Então, você precisa estar bem tranquilo. Cada canto da autopista, da motopista, vai ter um examinador te avaliando. Então, é importante que você esteja preparado para essa avaliação. E o controle mental, o controle psicológico, ele é fundamental nessa hora. Evite ficar olhando para os outros candidatos que estão ali na pista esperando para fazer a prova. Agora, se você fizer o procedimento correto, de forma tranquila, sem sombra de dúvida, você vai ser aprovado. Depois que você fizer o exame, for aprovado, acabou, pode-se dizer que sim e não ao mesmo tempo. Pode-se dizer que sim, porque você vai receber a carteira provisória. E essa carteira provisória, ela fica pronta em algo em torno de 5 a 7 dias úteis, dependendo do DETRAN e de onde você mora. Agora, se você não for aprovado, você vai ter que repetir o processo apenas da prova prática. Você lembra que eu falei alguns minutos atrás que, quando você faz a prova, é aprovado, ele acaba e não acaba ao mesmo tempo? Eu falei que acaba porque você é aprovado e recebe a sua carteira provisória. E aí, você tem um período de um ano para ficar com aquela carteira provisória, sem ter multa reincidente ou nenhum tipo de multa grave ou gravíssima. Senão, você perde a habilitação. E se você for residente, também perde. E também não acaba porque você, a partir de agora, com a provisória, você vai ter que aprender a andar no trânsito. Uma coisa é você fazer o exame prático em um local fechado, em um local controlado, em um local restrito. Outra coisa é você aprender a pilotar no dia a dia. Isso aí ninguém te ensina. Isso aí você vai ter que aprender na prática. Para isso, eu indico que vocês a praticarem, praticarem bastante. E para ajudar vocês nesse processo, aqui no canal você vai encontrar várias dicas sobre pilotagem, pilotagem defensiva, técnicas de pilotagem. Então, basta você procurar aqui no canal, que você vai encontrar vários vídeos sobre isso. Detalhe, você só aprende a pilotar no dia a dia. Na autoescola, você aprende a passar na prova. A pilotar, a ser um piloto exemplar, a ser um piloto eficiente, a ser um piloto cidadão, você só aprende no dia a dia. E para aquela galera que não conseguiu ter aprovação na aula prática, não fique desesperado, não fique angustiado, não fique aflito. Aqui no canal, você também vai contar conteúdo específico também para vocês. A primeira dica que eu dou para vocês aqui é converse com o seu instrutor. Procure trabalhar suas principais deficientes. A sua deficiência é a rampa? Sua deficiência são os cone? Sua deficiência é fazer o 8? A sua deficiência é passar da segunda para a terceira marcha, reduzir? Seta? Farol? A segunda dica importante é você tentar fechar com o seu instrutor ou com a sua autoescola um pacote de pelo menos mais 10 aulas ou 5, dependendo do seu grau de habilidade. Para você praticar essas suas deficiências. Trabalhe a deficiência, depois você faça o percurso. Primeiro resolva o seu problema, depois você faça o percurso inteiro. Não pegue essas aulas extras que você está fazendo por fora simplesmente para fazer percurso. Primeiro trabalhe a sua dificuldade, depois você faça o percurso. A terceira dica bônus que eu dou para vocês aqui é assistir mais vídeos práticos de provas ou de percursos de autoescola. Isso é muito importante. Para que você entenda um pouco mais os conceitos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui um vídeo do instrutor Thiago. É um instrutor muito bom que eu assisti diversos vídeos dele. É um camarada que ensina de forma muito tranquila, paciente. E ele tem um canal aqui no YouTube, inclusive. Eu vou deixar o link do vídeo dele aqui também na descrição. É um vídeo muito bom. Um vídeo pelo qual eu me inspirei para poder assistir as aulas e fazer minha prova. Assisti o vídeo dele diversas e diversas vezes. Recomendo que você também faça o mesmo. E a última dica bônus que eu vou dar para vocês, eu estou preparando uma série completa que eu vou criar uma playlist aqui chamada CNH na mão. Onde eu vou ensinar a vocês todo o passo a passo que você precisa fazer de forma prática para conquistar a sua CNH. Eu vou mostrar para vocês conceito, técnicas, macete, tudo o que você precisa saber para conseguir conquistar a sua CNH. Então se você gostou e quer saber mais sobre essa série que eu estou preparando, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque quando você se inscreve e ativa o sininho, você é notificado toda vez que eu lançar um vídeo novo aqui no canal. Eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo um e-book gratuito sobre manutenções básicas em motocicleta. O e-book é gratuito e vai estar aqui na descrição do vídeo. Ou você pode ir lá no meu blog www.brasil2rodas.com Assim que você abrir, você vai ver lá o link do e-book gratuito para você pegar e baixar. Pessoal, se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho para receber notificações e deixe seu comentário. Já que como eu sempre falo, o comentário de vocês é importante porque fomenta vídeos bacanas como esse aqui. Se inscreve no canal. E aí